Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar o pão E não tenho um tostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no risinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje eu só posso te dar O meu coração Mas hoje eu só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no risinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje eu só posso te dar O meu coração Mas hoje eu só posso te dar O meu coração Mas hoje eu só posso te dar O meu coração Mas hoje eu só posso te dar O meu coração